Nothing more for you Cara, cara, com o teu beijo Correr atrás de pedo Cigando Cigando Jogando O programa Variedades hoje aqui no ginásio é Cinto Cantiz No dia do sono dos ícones da música popular brasileira Turnê D com Djavan No programa Variedades, sempre bem convida Aqui em Cuiabá, no Recinto Cantiz com Djavan Pra você Eu continuo aqui, hoje no show do Djavan Falando do Netinho competentes que vem aqui prestigiar o evento Maldinho Produções E aí Netinho, grande show preparado pra nós de hoje do Djavan, né? Tchau, viemos no show aqui Um mega desse, até porque ele já, o show de Djavan só foi o dente deles quando era muito jovem Estamos também aqui no nosso lugar, no nosso evento, né? Nosso show vai acontecer dia 30 e 4 de abril É verbo feriado lá no Centro de Eventos do Pantanal Vai dar um show da Ibi Golf, hein? Já está no Brasil já E com certeza vai bombar o Centro de Eventos do Pantanal nessa terça-feira E lá no Centro de Eventos do Pantanal A proposta é do estacionamento gratuito, né Netinho? Pra mais de 2 mil carros Exatamente Aqui tem uma parceria de segurança Quem tem um pangalô à mesa Tem um estacionamento gratuito Bem pertinho do nosso evento Então tudo preparado já pro show acontecer no dia 30 Se a pessoa quiser comprar o convite E ingresso, como é que faz? Ó, tem no site www.unzido-do-ingresso.com.br E também na Moda Verão Esporte, na Getúlio Vargas É isso aí, meu amigo Netinho Que apetece pra aquela presença aqui no show do Djavan Pra você Pra você Minha amiga Carol Matos Que agora está vindo com uma proposta bacana Uma cantora, uma cantora de Cuiabá Quem sabe pro Brasil, pro mundo, né Carol? É isso aí, a gente agora Resolveu se lançar no mercado Mais uma mulher pro sertanejo Sertanejo Cuiabão, no sertanejo Mato Grossense Uma música lançamento já já vai chegar Já já está por aí pra vocês todos escutarem Eu tenho certeza que a mulherada vai adorar Tá previsto pra quando o lançamento da sua música? Pra mês que vem É, meado de maio por aí já vai sair Nas plataformas de paz Estamos torcendo pra você, pelo seu sucesso Obrigada, querida Dá uma moralzinha aí do refrãozinho da música Vai, vamos lá Eu vou contar pra todo mundo Que era ruim de cama Só sabia dormir os sete dias da semana Por aí vai Grande Carol Matos, bacana presença aqui no Djavan Obrigada, querida Eu continuo aqui o show do Djavan Olha lá na nossa nova diretora lá na TV Cidade Verde Da Rede Cidade Verde pra todo o estado de Mato Grosso E agora vem com uma nova roupagem Ela que chegou do Rio de Janeiro E tá preparando três novidades pra rede Cidade Verde, né Pandora? É, isso aí gente Trazendo novidade pra Cuiabá Muita coisa de mercado Pra de fato a gente tá inovando Focar no crescimento da rede como um todo, né? A gente tá aí junto pra somar Com aquela primeira reunião que a gente teve com você Pra o que puder a gente fazer Estamos aí pra poder a gente fazer com a TV A rede Cidade Verde Que seja cada vez mais gigante Com certeza, com certeza E conta comigo aí Pra trazer cada vez mais insumos Pra gente tá fortalecendo essa rede E com certeza aí O seu programa também é um prazer Vamos curtir o sol do Djavan Vamos, vamos Animada Pandora Rebelo do Rio de Janeiro Pra Cuiabá Pro Brasil, pro mundo A nossa nova diretora da TV Cidade Verde Pra você Eu continuo aqui Show do Djavan Olha a da Priscila A sortuda No show do Djavan Olha o que que ela tá levando Um violão Com autógrafo do Djavan Que bacana, amiga Você é sortuda mesmo Como é que foi pra você participar Nessa aí Proposição na Centro América FM Eu entrei no site Me inscrevi E fui sorteada Que bacana, né? Porque o Djavan é o ícone Da música popular brasileira E a gente não sabe Quando que a gente vai ver ele novamente Exatamente A gente tava procurando shows dele Nas nossas férias E prestigiar E que bom que ele veio em Cuiabá Você falou que seu esposo é agrônomo Mas toca violão Vai aprender agora Não, ele toca violão e baixa É um apreciador da música Como que é o nome dele? Eduardo Vaz Eduardo Vaz Aí, ó Presentando a esposa Pra você A grande realidade é essa Tamo junto Obrigado, Priscila Cleber Leite Cleber Leite, apresentador Juntamente com Valtinho Produções Eu acho que bacana Você tá hoje nesse grande evento Grande marco pra Cuiabá Cuiabá Dijabá Despeço comentário, né Cleber? Você já falou tudo, João É um marco pra Cuiabá Dijabá é um ícone da música popular brasileira E não poderia deixar De estar presente em Cuiabá Mais uma da Valtinho Produções e Eventos Uma pessoa que tem 15 anos Que não vem a Cuiabá E hoje com essa turnê D Que já viajou a Europa Toda Mais de 50 estados brasileiros E Cuiabá não poderia ser diferente Trazer realmente a musicalidade A competência A voz marcante De Dijabá É uma coisa Inacreditável Pra Cuiabá Nesse tempo de agora Então eu quero agradecer muito a Deus Agradecer ao Valtinho Produções e Eventos Agradecer a todos que estão trabalhando Nesse evento E agradecer a você, João Esse baluarte da comunicação Que por onde quer que passa Tem as lentes maravilhosas De Pásco E tem o microfone de João Deliveira Levando a comunicação Pra cada um de vocês Aí Nas suas casas Então eu quero agradecer muito Mas muito mesmo a Deus Por estar aqui Apresentando Nada mais Andamento daqui a pouquinho Dijavan ao vivo em Cuiabá Meu amigo Roberto Lucial Do Rei do Rasqueado Vem aqui também Pra assistir já Porque Dijavan É o ícone da música Popular brasileira Né Roberto? Dijavan faz parte da história também Porque quando eu aprendo A violão Eu aprendo a tocar muita música dele É uma música que tem Muita dissonância Que tem uma letra bonita A melodia linda E a gente aprecia Esse tipo de música E isso faz o diferencial Do meu rasqueado De outras pessoas Eu estou aqui com o maior cariz Pra aplaudir Mano Roberto Você também aceitou o desafio Perdiu o deputado Botelho Vai aceitar esse desafio mesmo De estar nas próximas eleições? Não Eu vou ficar do lado do Botelho Vou ficar do lado do Botelho Trabalhando junto com ele E vamos lá Vamos seguir em frente Se ficar do lado dele Vem apoiar ele Mas não quer Não quer saber Dessa área de vereança Você é vereador Você é Valdinho Vamos encarar esse projeto Alô Meu amigo Roberto Lucial Do Rei do Rasqueado Pra você Dona Zosa Essa mulher guerreira Tá aqui Já fez suas orações hoje Tenho certeza Não pode faltar E hoje faz um grande show Da Valdinho Produções Olha Valdinho é louco Né Olha Graças a Deus Nossa Senhora Alcineadora Agradeço Já tá chegando O mês dela Né Exatamente O mês de maio É o mês dela É Dia 23 de maio Vai ser lá no rua Aquela festa Que eu faço De Nossa Senhora Voltando no assunto Aqui do Desavão É uma loucura Mas Graças a Deus Já tem bastante gente E a fila tá lá Grande, né Um dia Uma quinta-feira É um dia de semana Né Dona Zosa É um dia típico De fazer evento E fazer show, né Mas foi a agenda Que tá sendo a agenda E vai rolar o great show É Mas é bom, né Pra dar uma alinhada Aqui pro povo Trazer alegria Pro povo Porque o povo Tá Com uma Suspense aí Com o governo Né Aquela briga errada Que tá aí Aí a gente Traz uma alegria Pro povo Cuiabano E a Lua Morena Não para, né Não Lua Morena Sexta e sábado Point é na Lua Morena Tá Tá vindo aí Mais flashback Teve o flashback Do dia 20 Foi É O turno do tempo Foi Uma loucura É uma data muito especial Mas o melhor flashback É no Lua Morena A casa do flashback A casa do flashback E na Lua Morena Cada minuto É um flash Eu continuo aqui A minha amiga Dona Zosa Santana Lua Morena Pra você Eu continuo aqui Show do Djavan Olha o desempegador Mário Quando que vem aqui Prestigiar Sempre prestigiou A Lua Morena Não poderia deixar de vir Curtir o Djavan Eu acho que o senhor Deve gostar muito Do Djavan, né doutor Olha O Djavan É um cara Que ficou pra história Né É um clássico E nós temos que aproveitar Essas pérolas Que ainda estão Fazendo show Estão apresentando Pra gente Uma carreira tão linda Uma carreira tão boa E ele Apesar da idade Um pouco avançada Mas tá correndo três Tá fazendo o showzinho dele Né É Quem olha pra ele Não pensa que ele tem A idade toda que tem não Ele tá bem firme Ele tá chegando Uns oitentinhas já Né Tá Tá Tô Doutor CT Moinho A todas as pessoas Que ajudaram Direto e indiretamente Pra realização desse show aí É muito difícil trazer o Djavan Depois de quatorze anos Mas Deus nos abençoou O DJ lá de campeonato DJ Marquis Pinoza Dia 6 de julho No aniversário do DJ Bruno Sonorização Enfim Muito obrigado a você Que atendeu o nosso chamado Que Deus abençoe a todos aí E vamos curtir esse showzão Obrigado que Lila A Páscoa A toda a família Programa Veredades Que sempre está Com o Valtinho E com você A Ana Oh Ana Não esqueci de você Tamo junto Grande Valtinho Da Valtinho Produções Show é Djavan O ícone da música popular brasileira Esse cara é fera Pra você Tamo junto O ar de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu último Por essa riqueza Nothing more for you